Costumo dizer que é o retrovisor dos desesperados. E é isso aí. Cicla um pouquinho da sua história. Como não pode faltar aquela velha e boa voltinha no quarteirão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o escritor Felipe Macedo. E hoje, acabei não gravando a viagem pra vocês, mas se eu falar pra vocês onde eu tô hoje, aonde essa mulher me trouxe, eu estou aqui em Agudos, próximo de Bauru, bem interior aqui de São Paulo, né? Dá aproximadamente 280 quilômetros da minha cidade, que é Campinas. Foi um dos lugares mais longe que eu já vim. E vou aproveitar e vou trazer algumas coisinhas pra vocês. Hoje a gente tá mais no meio da aula, da metade do meio da aula aqui. Mas eu vou trazer um pouquinho de coisa pra vocês, pra compartilhar mais o atendimento de método de conversão. Domingo agora eu tava em Itatiba, enfim, tô viajando bastante, atendendo nesse método. E um assunto que surgiu aqui foi o seguinte, foi sobre esse trem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Chamado retrovisor interno. Eu costumo dizer que é o retrovisor dos desesperados. Hein, Sil? É o retrovisor dos desesperados. Principalmente pras netrosas. É. O que eu fiz aqui, pessoal? Como eu percebo que o aluno olha demais nesse retrovisor, e que esse retrovisor influencia muito no comportamento dela, eu tiro pra mim esse retrovisor e estimulo ela a olhar mais os laterais, tá? Então o que acontece? Esse retrovisor aqui é um retrovisor auxiliar. Então quando você for mudar de faixa, você vai olhar aqui, depois aqui. Quando você for manobrar, você vai olhar nos três retrovisores pra manobrar e também nesse aqui, tá? Então a Silmara aqui, ela falou pra mim uma coisa. Felipe, você acredita que 80% daquele pavor que eu tinha, ele já não sinto mais só tirando esse retrovisor? Foi ou não foi, Sil? Foi. Por quê? O que você fazia? Eu ficava olhando pra ele e os carros, eles ficam maiores, né? No retrovisor e isso me angustiava. Aí eu já ficava com medo, queria acelerar. Às vezes acabava até afogando o carro em função disso. Então vocês entendem qual a importância? Nós paramos no posto aqui, a Sil foi abrir a tampa de combustível e eu parto a mala. Deixa nos comentários aqui, se nunca aconteceu isso pra vocês. Deixa eu contar uma historinha pra vocês aqui. A câmera tá muito perto. Deixa eu contar uma historinha pra vocês aqui. Uma vez eu fui dando aula com a Luna, o carro dela. E aí, escuta essa, Sil. Nós paramos no posto pra abastecer e o frentista, ele chegou do lado da porta aqui, né? Com a maquininha, falou cartão. Ela falou, é, ela passou o cartão. E ele deu a chave do carro pra ela e falou, tchau. E ela ia saindo com o carro, Sil. Gente, quando eu olho no retrovisor aqui, sabe essa borracha do negócio? A bichinha tava esticada, quase tirando a bomba do lugar aqui. Você acredita, Sil? Oi? Minha Luna ia saindo com a bomba enroscada no tanque e ia esticando o negócio. Meu Deus. Ainda bem que todo mundo do posto falou, para, para, para. Mas foi erro do frentista, porque ele falou, tchau. Passou o cartão e deu a chave pra ela e não tirou o bico da bomba. Então, deixa nos comentários aí embaixo, se vocês já passaram alguma situação parecida com essa. De posto de combustível. De chegar, vai abrir para a Itamara, abre um monte de coisa. E o reservatório de gasolina ali, esquece de abrir. Então, pessoal. Esse atendimento aqui em Agudos. O que que acontece aqui? A Sil, ela é uma excelente motorista, vocês não tem noção. O que acontece? A mulher é cautelosa, ela é defensiva. Porém, tinha muitos monstrinhos na cabeça. Vou falar tinha, porque até agora a gente já desmistificou um montão de coisa, né? E você, seria sincera, tá com coragem de fazer as atividades? Estou. Com certeza. Ele tava conversando no começo da aula, que fala, ah, Felipe, você faz hipnose. Você hipnotiza os alunos, não é possível. Que assim, a gente consegue. É rápido o resultado, né? Essa é a verdade. Não tem porque eu ficar também aqui enchendo linguiça pra mim mesmo. Mas é rápido. Todo mundo vê que é rápido o resultado. A Sil, só que tá em primeira, tá? Voltando aqui. Pessoal, é que às vezes, que nem eu e a Sil, a gente conversa tanto. Eu tento buscar uma reprogramação dentro da sua mente, né? Sim. A gente vai entendendo que às vezes eu não dá tempo de gravar vídeo. Porque eu tô tão focado no aluno ali, que às vezes eu esqueço de gravar vídeo. No Instagram eu já coloco mais coisas, né? Você que não me segue no Instagram, curra lá agora e me siga no Instagram. Porque você vai receber esses vídeos dessas viagens doidas que eu faço aqui longe. Sai de casa era 4 horas da manhã. Então, vai lá no Instagram, beleza? E às vezes, pessoal, eu tava conversando até com a Sil sobre isso. E eu tô aqui, cara, meus vídeos são praticamente todos os vídeos vlog. O que são vídeo vlog? Eu falo pra Sil, Sil, vamos gravar um vídeo? Vamos, tá vendo? Tá, e pego na hora. Não tem script, não tem... Não tem nada, entendeu? Nós vamos fazendo aqui praticamente ao vivo o que acontece na aula. Mas eu tô querendo parar um pouquinho e gravar vídeos com mais calma pra vocês. Porque eu tô dando aula pra Sil aqui, então eu tô falando com vocês aqui. Porém, eu tô de olho nesse retrovisor, na marcha que ela acabou de reduzir, no retrovisor lá. Então, às vezes, os vídeos não saem com tanta informação quanto a aula presencial, fala a verdade. Quanta coisa a gente conversou, né? Quanta informação, quanta riqueza de informação eu passei pra ela. Então, às vezes, nos vídeos, assim, não dá pra falar tudo, não dá pra raciocinar tudo, enquanto eu tô dando aula aqui, beleza? Estamos aqui na cidade de Agudos. Isso. Através na Fundação... Não corta isso, editor. Corta aí. Eu sou editor. Sil, tá se sentindo bem? Eu estou. Tô sim. Mesmo com ônibus atrás? Mesmo com ônibus atrás, mesmo com os carros atrás, eu tô na minha. Por quê? Porque você não tem mais isso pra você. Pessoal, esse retrovisor aqui, eu tiro até o aluno perder o uso excessivo, né? Você usava demais ele. Sim. Depois de um tempo... De uma forma negativa. Uma forma negativa. Depois de um tempo, volta pra você, né? Use esse retrovisor, tem que usar. Mas quando ele está te atrapalhando, tira ele um pouquinho, porque ele tá te gerando medo. É o retrovisor dos desesperados. Olha pra trás e se desespera, o carro morre dando de errado, entendeu? Terceira marcha. Um, dois. Beleza. Você que é da região aqui, de Agudos, Bauru, o que mais? Vai falando das cidades aí. Bauru, Jaú, Perdeneiras, Piratininga, Ibitinga. Deixe nos comentários aí embaixo qual cidade você me assiste. Não só você dessa região aqui, mas de todo o Brasil, até de Portugal, Moçambique. Deixe nos comentários aí da onde você me assiste pra me saber. E eu vou mandar um grande abraço pra vocês aí. E é isso aí. Sil, conta um pouquinho da sua história. Você tirou a habilitação já há uns 5 anos. Ah, já tem mais de 5 anos. Eu não tinha carta, né? Comprei esse carro. Mas o medo de bater ele, um pouco os dias que eu peguei ele. Aí isso me deixou muito insegura pra dirigir. E eu tava, tipo, dirigindo muito pouco. Não tava indo trabalhar com ele. Fui umas duas vezes, assim, mas com muito medo. Porque tudo me dava angústia, né? Parecia que ia acontecer um monte de coisa. E hoje eu já andei na pista. Fui, mostrei uma rampa pro Felipe. Nem eu acredito que eu chamava aquilo de rampa. De tanto medo que eu tinha. E foi assim, tudo muito... O medo potencializou as pequenas coisas. Isso mesmo. E olha, tô muito feliz. Não só peguei rodovia, mas assim, pegou sem aquela angústia. Sim. Principalmente isso. Sem angústia. Mas como isso, Felipe? Mudança de comportamento. Não foi? Foi. Reprogramação. Principal. Porque você percebeu que a parte prática, ela é repetição, Sil? Sim. Então, o principal do treinamento é a parte terapêutica. Não é verdade? Com certeza. Porque ela interferiu em toda a parte prática e fez a parte prática funcionar. Sim. A Sil, até alguns dias, ela tava onde vocês estão aí. Não é verdade, Sil? Uhum. Assistindo, vendo... E aquela eu quero fazer isso. E também será um dia. Que eu consigo. Ninguém acredita que um dia a gente consegue fazer tudo isso. E é impressionante assim, num único dia. Porque eu paguei aula com o instrutor pra estar fazendo isso. Mas tive algumas conquistas. Mas como eu estou tendo agora... É muito legal. É demais. E se você... Se você quer saber mais. Ou ter mais referências. Mais depoimentos. Corra lá no meu Instagram. Não é verdade? Porque o meu Instagram tem muito mais coisa que o YouTube. Me ajudou muito. Muitas aulas do que você tem lá. Foi essencial pra mim. Então me siga lá no Instagram também. Além aqui do YouTube. Beleza? É que vocês perceberam que eu estou aqui e ela está fazendo tudo sozinha? Essa mulher está top demais. Deixa nos comentários aí embaixo como é que está, Sil? Pessoal, como não pode faltar aquela repetição... Não é o primeiro morro que a gente faz. Mas mais acentuado é... Aquela repetição marota de morro. Sil, acelera mais pra sair, tá? A minha embreagem foi boa. Foi tudo certinho. Mas acelera mais pra sair, beleza? Beleza? Olha lá. Acelera mais. Aí, garota! A embreagem para. Não é a primeira vez que a gente está fazendo morro, tá, pessoal? Ó, numa subida dessa tem que afundar o pé bem fundo no acelerador e fazer aquele pontinho. Até o final do acelerador. Mas faltou a aceleração, tá? Não tenha dó de afundar o pé no acelerador numa subida dessa, tá? Porque você precisa dar giro no motor pra fazer conseguir as rodas, o carro sair do lugar, beleza? Até o final do acelerador mesmo. Até o final mesmo. Ó, diferença. Aí você tirou o pé. Foi ou não foi? Foi. Ah! Não achei que eu podia. Vamos lá. Você tem que ficar com o pé pisado, tá? Ó. Fez a minha embreagem pro carro não descer tanto. Baixa o ponto. Mantém, mantém, mantém. Ó. Aê, garota! Para de novo. Porque nós gostamos é de... Adrenalina. Sofrimento. Adrenalina. Enfia o pé até o final e mantém pisado, tá? Aí, tá bom. Foi pouco. Vou ligar de novo. Quantas vezes forem necessárias. É, porque cada... Pessoal, o que acontece? Cada vez que o carro morre, você aprende algo. Entendeu? O que acontece aqui é que ela não tá precisando estar o suficiente no acelerador. Tem que enfiar mais o pé até o final. Tá bom já do ponto. Mantém, mantém. Mantém. Aê, garota! Muito bom! Vamos parar no burrinho. O que acontece, pessoal? Como que eu trabalho, tá? A aluna de Guarulhos, que eu atendi, a Ellen, nós fizemos a mesma coisa. Ela tem medo dessa subida. O que eu vim fazendo? Eu vim lá de trás treinando morro. Nós vamos parar aqui de novo, entendeu? Antes de chegar no pare. Então, é uma técnica que eu uso, assim, que se a pessoa tem medo de um morro específico, eu pego esse morro lá atrás e venho treinando. E chega aqui, ela tá com mais experiência, ó. Aí, pode acelerar mais. Só que a aceleração sua tá pouca, tá? Tá pouca ainda. Você tem que aumentar. Ah, vou aproveitar e vamos passar? Não. Nós vamos parar pra você treinar. Bem no topo do morro. Sabe por quê? Porque nós somos desse. Sim! Certo? Vai lá. Só que, Sil, você tá acelerando um pouco, hein? Você tem que enfiar o pé no acelerador até o final e manter, tá? Tá. Vai lá. Acelera até o final e mantém. Aê! Aê! Vai devagarzinho agora. Quem venceu o morro? Você venceu o morro ou o morro te venceu? Eu não vencei esse morro, filho da mãe. Bote aí. Parabéns. Ah, garoto. Pessoal, nós é meio doido, mas Deus disse que Deus ia usar os loucos pra confundir os sábios. Então, tamo em casa, beleza? Se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos chegar nos mesmos resultados. Então, nós temos que fazer coisas diferentes pra chegar em resultados diferentes. E é basicamente isso que eu faço, né? Toda técnica que eu treino você, você nunca viu muito. É tudo meio diferente, né? Sim. Mas, o principal, funciona. 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 Continuamos aqui treinando o morro e a Silvângela, quando ela deixa o carro morrer, ou quando ela tem medo de deixar o carro morrer, ela fala, Sil, não deixa o carro afogar. Ela fala pra si mesma. Deixa nos comentários aí embaixo. Na sua cidade, como que você fala quando o carro morre? Uns falam o carro morrer, outros falam afogar, outros falam o carro desliga, outros falam o carro apaga. Deixa nos comentários aí embaixo qual a linguagem que você usa. Facil, aqui ela fala o carro afoga. Fiquei imaginando o carro num rio afogando. Deixa nos comentários aí embaixo. Como não pode faltar, aquela velha e boa voltinha no quarteirão e treinar a repetição da garagem da casa da nossa amiga Silvângela. Beleza? Então eu ensinei os pontinhos pra ela, certo? Olha lá, ela apontando o braço. Ela mirando o ponto, olha como ela fica bem de frente com a garagem, tá vendo? A hora que ela imbicar aqui, ela vai ficar de frente, vai parar e vai dar duas voltas pra não entrar e não ir entrando e desvirando o volante ao mesmo tempo. Ela vai primeiro posicionar, aí, duas voltas. E aqui tem carro que eu conto de um jeito e tem carro que eu vou do outro. Olha como ela entra retinha, ó. Retinha. Aí. Aí. Apagou, morreu, desligou, afogou. Não esquece de comentar aí embaixo como você chama na sua cidade quando o carro desliga. E a Silvângela, ela tinha um trauma muito grande de garagem, pessoal. Aqui, tá vendo essa marquinha aqui, ó? Essa aqui foi a segunda vez que ela deprimida com garagem. E aí, clareou, Sil? Muito mais fácil, né? E seu trauma era muito grande de garagem, né, amiguinha? Misericórdia. O coração disparava toda. Uma vez você entrou aqui. Tinha um telhado aqui, não foi? Sim, velho. Tinha um pilar aqui. Eu abri nesse pilar. Peguei o outro pilar que ficava ali na frente. E o telhado veio todo de cima. O telhado em cima de você? Ah, você mandou a foto lá, né? E aí, depois você foi entrar e fez aquilo ali. Você mandou arrumar e fez aquilo ali. E aí, depois eu peguei, porque eu não tinha noção se ele tava reto ou não. Eu já tinha alinhado, tava certinho alinhado. Só que ele não tava com as rodas da frente. E aí, você foi sair, ele foi pro lado, você se assustou. Já tem ele. E com isso aqui, acabou o problema. Nunca mais vai ter esse problema. Agora eu posso fazer um telhado de novo. E posso mandar arrumar o carro. Sim. Porque eu falei, enquanto eu não tivesse prática, eu não ia arrumar o carro. Mas esse lance de ficar de frente e dar duas voltas, é muito top. Duas voltas, que é o seguinte. Vou mostrar o volante aí, ó. Vira todo o volante pra esquerda. Isso. No caso dela, é direção elétrica. Então, se ela contar uma volta... Por isso que ela nunca entendia os vídeos. Essa é a verdade. Se ela contasse uma volta e meia, dá uma volta e meia. Uma. Ó, como ficava o volante. Volta tudo aqui. Então, tem carro que vira um pouco mais, tem carro que vira um pouco menos. Mas, o que que acontece? Vai lá, dá duas voltas. Uma. Ela entendeu melhor. Entendeu? Então, carro sem direção hidráulica é duas voltas. Carro com direção hidráulica é uma volta e meia. E alguns carros com direção elétrica é duas voltas também. Beleza? E isso, os vídeos... Ninguém fala isso pra gente. É, é difícil. Porque cada carro, às vezes, ira um pouco mais, um pouco menos. Entendeu? Então, aqui a gente identificou isso. Vamos lá, mais uma vez? Pra sair do jeito que... Do jeito que você entrou, né Sil? Você vai saindo, né? Aí, o que acontece? Geralmente fica carro estacionado lá na rua. O que que eu instruí ela aqui? Ela alinhar o farol com as colunas do portão, pra aí sim virar todo o volante. Não sair demais pra virar, entendeu? Aí, ó. Alinhou os faróis. Aí, tá bom. Ó, alinhou, tá vendo? Com o portão. Vira tudo. Que aí, o que acontece com isso? Ela não atravessa lá do outro lado da rua pra sair. Tá vendo? Se tivesse um carro ali, tá vendo? Não ia pegar o carro estacionado, ó. Ó, tá vendo? Olha o espaço que tem. E é isso aí. Meus parabéns. E esse... E aqui está o Estrutor Felipe. Em mais uma aventura. Vocês não tem noção... É... Quem mandou mensagem pra mim há alguns dias atrás. E quem tá aqui sentado do meu lado parece uma pessoa completamente diferente. Tá feliz? Muito. Quer falar alguma coisa? Eu quero. Então tá bom. Eu quero dizer assim o quanto eu tô encantada. Ele hipnotiza a gente, viu? Porque... Dizem. Dizem isso. Eu desconfio que seja isso. Porque hoje eu fiz tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer com o carro, mas eu tinha medo. Eu achava que eu não conseguia. Principalmente rampa. Né? Subir. Subida. Era algo pra mim que eu desviava de todos os caminhos que eu sabia que ia ter uma subida. E hoje... Tá aí o Felipe que não me deixa mentir. Eu fiz assim divinamente. Eu tô assim encantada com o resultado dessa aula. E... Um dia? Só um dia? Só um dia? É bem isso. Só um dia? Eu achava. Falei, gente. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você pagou pra ver, né? Paguei pra ver e vou pagar muito bem. E principalmente, uma das coisas que eu achei muito legal é da conversa que a gente tem. Porque logo que ele chegou, eu fui falando dos meus medos. E ele foi falando também, né? Da gente reorganizar, da gente repensar os pensamentos. E eu fui identificando quantas situações ruins tinham acontecido comigo, se tratando de carro. E eu como isso, querendo ou não, no meu inconsciente, estava impactando no meu dirigir. Então, reprogramei. É, quebrando padrões de comportamento, né? Isso, totalmente. Fui até o meu trabalho e todas... Já tinha ido algumas vezes, mas era um sofrimento pra estacionar, porque eu não sabia estacionar. E eu estacionei de 45, né? 45 graus. Estacionei entre vários carros e estacionei pelo lado direito, que era uma das grandes dificuldades. Essa foi uma das vezes que eu bati... Pegou a rampa grandona do estacionamento? Sim. Diga-se de passagem, eu fiquei com vergonha, porque eu falava que era uma rampa e hoje quando eu cheguei... Uma rampinha baixinha. Uma rampinha, que eu fiquei até com vergonha de falar pra ele que eu não conseguia subir Tá feliz, amiguinha? Eu estou. Obrigado pela preferência. Eu é que agradeço. Pessoal, então é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.